Recentemente foi anunciado pelo Call of Duty que vamos ter o Call of Duty Mobile, ou mais precisamente, o Warzone Mobile, onde vai trazer de volta Verdansk a partir do dia 21 de março, e por causa disso eu quero trazer duas armas icônicas que brilharam na época de Verdansk. Estamos falando delas duas, M4 e também MP5. Eu vou tentar encontrar a melhor build possível entre elas duas, pra gente tentar extrair a melhor possibilidade. Lembrando que o TTK delas não são tão competitivos como são as armas do MW3, mas esse vídeo aqui é pra trazer lembranças de como eram os tempos de Verdansk. Lembrando também que neste final de ano os rumores estão apontando que com o core de 2024 a gente vai receber Verdansk oficial para consoles e PCs, numa versão totalmente reformulada. Acredito que o TTK hoje da M4 deve estar beirando 1.200 a 1.300 milissegundos, e a Lethman Sub, que é a famosa MP5, deve estar em torno de 700. Lembrando que as armas meta de SMG hoje estão em torno de 590, 600, então lembrando que elas não vão ser tão competitivas, mas dá pra você se divertir pra caramba. Tentei fazer algumas builds e a melhor que eu encontrei foi essa daqui, com o silenciador VT7, empunhadura pesada Bruin, o cano Hightower, carregador de 60 e a nova mira Jack Glasses. Jack de vidro. Você vai ver como vai ser bem interessante o recuo dela. E ela consegue bons números, apesar de que ela tem 1.300 TTK, mas se você encaixar uns HS pode baixar pra caramba. A classe da MP5 eu trouxe totalmente focada em hipfire, às vezes dou uma puxada de mira, mas trouxe um silenciador pequeno Sonic pra te dar um pouco mais de alcance de dano. Lembrando que o pecado da Lethman é que o drop-off de dano é péssimo. Ela só chega até 8.7 com esse silenciador. Se eu tirar o silenciador por padrão, ela vai cair pra 8.3. Lembrando que a arma meta, a HR-M9, chega a quase 20 metros com alcance, dando o máximo de 600 milissegundos. Essa daqui só chega a 700 nesse drop-off. Passou disso, você vai ver como eu vou ter bastante dificuldade de matar alguns oponentes, caso não encoste a arma e acerte muito o hipfire. Então eu trouxe o silenciador pequeno, o Bruin, o Point GP 04, o 50 carregador e também o 100 coronha. Vai ser duas builds aqui pra gente testar e se divertir, pra lembrar os tempos de ouro de Verdansk com essas duas armas clássicas. Vamos lá, meus amigos, vamos testar a M4 e a MP5 de Verdansk, pra ver se ela ainda consegue matar alguém aqui nesse joguinho. Já que em 2024 a gente vai ter o retorno de Verdansk, nada melhor do que a gente trazer um vírus jogando com essas arminhas maravilhosas. Maravilhosas! 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 O diabos de arma é essa meu rei? Ah! O alvo da caçada sumiu do mapa! O contrato falhou. Entrega de armamento seguindo pra aí, tem uma caixa de armamento chegando. Cê tá perdendo o terreno, agiliza! Tchau! Eita que é a gente aqui, meu velho! Tchau! 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 Outro cara Passou lá o cara Pra um vant aqui Cara ainda A gente perdeu o alvo O contrato da caçada fariu Rapaz Eu acho que eu já vou subir Não vai terminar aqui não Esse troço Faltam nove Continuam pressionados Postas né Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, nunca terminei uma partida aqui, mano. Nunca na minha vida. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás se movendo. Tchau. 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 Tchau.